Agradeço dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte Kusiuá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios o Ayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Kusiuá é um desenho que a gente transmite para o nosso povo, para crianças, para nossas gerações. O que a gente transmite? São dificuldades para transmitir, perigos. A arte Kusiuá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial. Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação dez anos após o registro. A cada dez anos você renova isso. Por quê? Porque, diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, o patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas.